Security Office, na minha época de escolta, isso se chamava talão. Cada um carimbava o talão específico do carro. E era mais caro, porque não descontava pontos da CNH. Então, era um convênio no Denatran. Cada empresa tem um jeito de trabalhar. Teve uma época lá que a gente alugava os carros de uma empresa. Essa empresa, não sei por que, não repassava os pontos para ninguém. Eu não sei o que ela fazia. Talvez ela fazia isso por conta própria. Mas aqui não funciona assim. Aqui é uma resposta de um membro para outro membro. Então, deixa quieto. Vamos ver. Lucas Chagas, top de mais explicação. Valeu, Guerreiro. Abraço de senador Canedo Goiás. Show de bola, meu nobre. Rodrigo Batista, fiz entrevista para vigilante de transporte de valores. Sou recém-formado no curso de extensão. Tenho experiência de nove anos na área de vigilante patrimonial. Tenho chance de conseguir a vaga? Com certeza. Se você já fez a entrevista, nobre. Você já está com o pé lá dentro. Agora tem que ver o resultado dessa entrevista. Pessoal, entrevista é um negócio muito interessante. As pessoas, geralmente, elas não se preparam para a entrevista. E você precisa se preparar para a entrevista. Porque na entrevista, o que acontece? O seu currículo foi aprovado. E a empresa, agora, ela quer saber se você é aquilo tudo que você falou que era no seu currículo. E tem cara... Acontece muito, por exemplo. Apareceu um curso aqui de 50 reais. Sempre aparece. O cara chega assim... Ei, esse curso seu está caro. Eu achei curso desse por 50 reais. Eu falei... Cadê, cara? Deixa eu ver a grade. Era um curso de supervisor. Eu olhei a grade do cara. Por que ser um supervisor? O que faz um supervisor? Não sei o que é supervisor. Mas não ensina o serviço. Não ensina. Aí um cara desse, que fez um curso desse raso, que pegaram um monte de matéria, que não tem nada a ver, montaram ali, chega na entrevista e ele passa vergonha. Não estou falando que esse é o seu caso. Eu estou falando na questão de se preparar para a entrevista. Quanto mais cursos você faz, melhor preparado, porque você tem mais conteúdo para falar. Que não é o caso de transporte de valores, mas vou chegar lá. Aí teve um aluno meu que fez o curso de supervisor. O nosso curso de supervisor. Chegou lá na entrevista e ele falou comigo. Dilan, engraçado, cara. Os caras entravam na sala de entrevista, porque tinha lá o sofá que o pessoal ficava esperando. Aí eles entravam na sala de entrevista e saíam rápido. Entrava e saíam rápido. Ele falou, poxa, mal perguntava e saía. Quando eu entrei, o cara ficou um tempão conversando comigo. Perguntou sobre o curso de supervisor, o que eu aprendi. Eu falei que eu aprendi a fazer plano de ação. O que é isso? É eu identificar o problema, a causa, apontar a solução. Faço uma planilha. Faço um treinamento com o vigilante. Se o problema foi ocorrido pelo vigilante. Dou um treinamento para ele. Peço para ele assinar. Anexo essa planilha. Entrega ao cliente. Peço para o cliente assinar. Coloca o prazo ali na planilha. O cara, caramba, você aprendeu tudo isso nesse curso? Tudo isso nesse curso. O que mais você aprendeu? Aprendi a dividir os contratos em grau de criticidade. Você passa autoridade para quem está te contratando. A pessoa olha e fala, caramba, cara. Esse cara sabe realmente. Aí fica fácil de você conseguir a vaga. Agora, a questão do transporte de valores. Mesma coisa. Toda empresa tem supervisor. Transporte de valores, mesma coisa. Agora, se te chamaram, é porque viram valor no seu currículo. Aí vão chamar você na entrevista, para ver como é que você se sai na entrevista. Eu tenho um treinamento aqui, que é um e-book, na verdade, que o nome dele é A Vaga É Minha. Um e-book que foi desenvolvido por psicólogos especialistas nessa área de entrevista. E ali te dá todas as dicas para você passar em uma entrevista de emprego. E de bônus, eu te dou um segundo e-book. Eu trabalhei muito tempo contratando profissionais de segurança privada. E ali eu te dou um segundo e-book com 23 perguntas mais feitas em uma entrevista de emprego. Preparado assim, meu irmão, dificilmente você não passa na entrevista de emprego. Está aqui também, tá? Link na descrição do nosso Instituto Edilã Soares, edilãsoarestreinamentos.com.br. Está lá o e-book A Vaga É Minha. Meu amigo, você está com o pé lá dentro, guerreiro. 50% de chance de você entrar só de ter pego o seu currículo, porque viram valor em você. Então, Deus abençoe a sua vida, que você consiga essa vaga aí, beleza? Show de bola. Já que tocou no assunto de instrutor, precisa de quanto tempo de experiência de vigilante? Cara, eu indico que você tem pelo menos dois anos para você poder entrar lá só com a sua experiência de vigilante. Mas dá para você fazer vários cursos. Curso de supervisor, tate-tex milencares. Tudo isso gera valor para você conseguir. Ou você trabalhar com vigilante é magrinho, cara. Você vai conseguir uma matéria só para você dar aula. Faça vários cursos para você conseguir várias matérias, entendeu? Então, eu indico você, e com pelo menos dois anos de experiência, você que só quer usar a sua experiência na área de segurança privada. Tenho extensão em VSPP. Caso eu queira voltar a atuar após esses dez anos, a reciclagem seria de VIL ou SPP? De vigilante, né? Olha só, se você fizer a reciclagem do curso de segurança pessoal privada, te permite trabalhar como vigilante. A portaria te permite. Porém, muitas empresas não aceitam. Por que, de lã, que as empresas não aceitam se a lei permite? Por ignorância delas. Nem todos conhecem a portaria a fundo. Mas está claro na portaria que você pode trabalhar. Então, se você quer voltar, onde tem mais vaga? Vigilante patrimonial ou segurança pessoal privada? Eu tenho que escolher um dos dois. E eu escolheria fazer a reciclagem de segurança de vigilante. Que vou ter muito mais vaga. Eu já provei aqui, mostrei aqui, provei, que mais de 84% das empresas não tem o serviço de escolta amada, transporte de valor de segurança pessoal privada. É um mercado bem pequenininho. Então, invista na área de segurança privada. Faça a sua reciclagem em vigilante patrimonial. Faça a reciclagem do curso de vigilante patrimonial. E faça bons cursos. Curso de supervisor, táticas e técnicas bancárias. Entra no grupo VIP agora, que a gente está fazendo aqui, que vai lançar o curso de segurança escolar. Que é o nosso curso de táticas e técnicas escolares. Isso vai deixar você com um currículo que vai chamar muito a atenção das empresas. E você não vai perder as oportunidades. Essa é a dica que eu dou. Segurança pessoal é muito pequeno esse mercado. Muito difícil de entrar. Eu sempre falo, corra primeiro atrás do seu emprego. Depois você corra atrás dos seus sonhos. Entrou como vigilante? Show. Estou trabalhando, estou recebendo meu salário. Agora, nas próximas férias, já vou agendar aqui a reciclagem de segurança pessoal privada. Na minha folga, estou com a reciclagem em dia. Vou colocar currículo. Marca a minha entrevista. Realizo o meu sonho. Primeiro é ter caixa. Primeiro é ter seu salário todo mês. Eu penso assim. Então, a minha prioridade sempre é conseguir um emprego de vigilante primeiro. Depois eu corra atrás dos meus sonhos. Qual o seu sonho? Trabalhar na escolta? Transporte de valores? Segundo essa pessoa privada? Esteja trabalhando primeiro como vigilante para você ter tranquilidade. Para você poder correr atrás dos seus sonhos. Porque ruim é o dinheiro está acabando e você não está conseguindo emprego. Não está realizando sonho e não está recebendo salário. Então, essa é a dica que eu dou. Eu penso assim. Respeito quem pensa ao contrário. Mas eu penso primeiro em ter a minha renda. Pessoal, muito show de bola live aqui. Não deixa, pessoal. Não deixa de entrar no nosso grupo VIP. Já está acabando, tá? Já está acabando a chance de você poder entrar. A chance de você poder entrar. Cadê? Mexer aqui. Beleza. Está acabando o prazo para você poder entrar e poder participar do nosso lançamento do curso Táticas e Técnicas Escolares. Agora eu vou mostrar para você por dentro o nosso curso de Táticas e Técnicas Escolares. Eu vou fazer algo que eu nunca fiz, vou mostrar para você como é que é o portal do aluno. Cara, tem aquela, poxa, como que é o portal do aluno? Eu tenho vontade de conhecer o portal do aluno. Eu vou mostrar para você agora. Deixa eu tirar essa figurinha promocional. Pessoal, esse aqui é o portal do aluno, tá? Aqui é o curso Táticas e Técnicas Escolares. Você entrando no nosso curso, você vai ter acesso a esse portal. Você vai receber o link desse portal aqui. Você vai entrar com o seu e-mail, com a senha que você vai criar. Esses retângulos que você está vendo aqui, tudo são módulos. Está vendo aqui escrito módulos? Então, a gente tem um módulo de introdução à segurança escolar. Nós temos um módulo de serviço de segurança patrimonial, que vai falar qual é a parte da segurança patrimonial, o que o segurança patrimonial faz, porque é importante você entender que esse curso aqui é um curso voltado tanto para o gestor, quanto para aquele que está lá na ponta da lança. Não é um curso somente para o profissional de segurança. Não. Por quê? Cara, quando obrigar a ter vigilante em todas as escolas, vai ter que ter alguém responsável para gerenciar esse serviço. E muitas vezes o diretor não vai querer mexer com isso. Ou ele faz um curso desse aqui para aprender, ou ele vai contratar alguém para gerenciar alguém para ser o responsável pelo serviço terceirizado de segurança. Então, é um curso operacional e administrativo. Ele é mais administrativo ainda do que operacional. Então, você ganha duas vezes. Você ganha duas vezes quando você faz esse curso aqui. Porque é um curso que você vai ganhar tanto operacionalmente, para você trabalhar no serviço, como para você gerenciar seu gestor. Então, aqui a gente abrange tudo. O diretor de escola que não sabe nada de segurança aqui, ele vai aprender a gerenciar o serviço na sua escola. Nós temos aqui a evolução das ameaças. Cadê? Tem um outro aqui que não dá para ler aqui. Deixa eu tirar esse letreiro aqui. O letreiro está dizendo sobre a nossa promoção. Você não pode ficar de fora. Entra no link que está aí na descrição do grupo VIP. Pessoal, estou batendo nessa técnica porque vai ser uma super promoção. Depois, lá na frente, você vai querer fazer esse curso, você vai comprar no valor normal. Beleza? Normas e procedimentos. Que a gente ensina normas e procedimentos. São dicas de normas e procedimentos que podem ser adotadas pelo gestor. Evolução das ameaças. Mais uma aula aqui. Mais um módulo. Cada módulo desse tem suas aulas dentro do módulo. Daqui a pouco eu vou abrir o módulo. Beleza? Abordagem completa da segurança escolar. Vai falar completo sobre o serviço de segurança escolar. Planejamento e prevenção. Melhor do que ter ação é planejar e prevenir que você tenha que repelir. Eu falo, né? A ação é muito mais rápida que a reação. Então, quando você planeja, se tiver que tomar uma atitude, você já está com o meu caminho andado. Estratégias de prevenção de incidentes. A gente trabalha muito com a prevenção. Envolvimento da comunidade na prevenção. Envolvendo pais dos alunos, a comunidade em volta, né? Porque a escola está dentro da comunidade. Então, é importante essa participação. A gente trabalha nisso. Treinamento e capacitação. Isso aqui envolve treinamento e capacitação dos profissionais da escola. Então, você tem que ser um especialista em segurança. Você pode dar essas sugestões para o gestor. O cara vai achar maravilhoso. Quando o cara vê um currículo desse, você fala, esse cara sabe fazer isso tudo. E isso vai ajudar muito você nesse mercado de trabalho. É um excelente curso. Simulação das emergências preparando o aluno e equipe. Custo completíssimo. Prevenção de combate a incêndio. Então, aqui nós temos os módulos. E quando você entra dentro do módulo, você clica aqui. Eu vou entrar aqui no módulo serviço de segurança patrimonial. Tem as aulas do serviço de segurança patrimonial, que vai falar o que o vigilante faz, o que o porteiro faz, etc. Vai falar o que é o serviço deles, o que é serviço deles, o que não é. Então, se você for um gestor disso um dia, se você é vigilante, você sabe. Mas nem todo gestor sabe. Então, aqui ele aprende. Relacionamento profissional. Não pode confundir as coisas. Tem que saber como ter um relacionamento profissional com respeito ao profissional. Garantindo a boa execução do serviço. O gestor tem que garantir isso. Saber como cobrar uma boa execução do serviço. Relatório de ocorrência. Então, o gestor e a operação tem que saber fazer um bom relatório de ocorrência. E o gestor tem que saber instruir como que é um bom relatório de ocorrência para você ter muitas informações. Porque o gestor, ele é o primeiro a receber as informações. Depois, ele vai sair passando para o diretor, etc. Então, ele tem... Como é que ele vai passar as informações sem receber poucas informações? Más informações. Então, é importante o gestor saber tudo disso. Entrando aqui, clicando aqui, você tem acesso à videoaula do curso e o material complementar, gratuito, para você baixar. Tudo isso com um valor super especial. plataforma linda, fácil de mexer. No final, assistindo a última aula, você tem acesso ao seu certificado. É só baixar e ir para a galera. Esse curso aqui, novidade do mercado. Muito cobrado pelos meus alunos. E quem me segue, liberado a partir de quinta-feira, dia 8. Depois de amanhã. Depois de amanhã não, né? Quinta-feira, dia 2. Nessa quinta-feira, agora próxima, dia 8, nós vamos lançar com um valor super especial. E você não pode ficar de fora, meu amigo. Não dê bobeira. Entre no Grupo VIP. O link está na descrição desse vídeo. Entre últimos dias para você entrar no Grupo VIP. Pessoal, preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente, na segurança privada, e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes. Se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor, e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo. São três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder, e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo, e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo. Curso Liderança e Técnicas Operacionais, com certificado, e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes, que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário também, quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima!